As atividades que podem causar dano à saúde do trabalhador são consideradas insalubres. Quem ganha a vida arriscando o bem-estar físico tem direito a receber um adicional. Mas o assunto envolve muitas dúvidas. Valores, profissões perigosas, aposentadoria especial. Tudo isso você confere agora na reportagem de Suelen Machado. 13.800 volts. É a tensão elétrica dentro desses painéis e que corre por esses cabos. Energia que abastece uma das estações do metrô de Brasília. Elemento que faz parte do dia a dia de trabalho de seu João. Há 11 anos na manutenção do metrô, ele sabe o risco que corre. A empresa também. E é por isso que ele recebe 30% a mais no seu salário. Quando eu entrei na companhia, já sabia que eu ia trabalhar com estes riscos. E a companhia, ela treina o funcionário, recicla, para que não ocorra acidente. Caso vá fazer uma manobra e tenha uma falha, o colaborador pode sofrer um acidente que pode vir a morte. Esse dinheiro extra é por causa do risco que ele corre. É o chamado adicional de periculosidade. Ele pode trabalhar a vida inteira ali e não sentir nada, não ter problema nenhum. E de repente ele sofrer um choque e morrer, fulminado. Já quem trabalha num ambiente exposto a algum tipo de agente que possa causar dano à saúde, tem direito a receber o adicional de insalubridade. E é preciso um laudo pericial para comprovar o grau de perigo a que o trabalhador está exposto. O Ministério do Trabalho, quando vai numa empresa, ele percebe que tem riscos insalubres ou periculosos. E a empresa não está pagando o adicional, ele solicita que a empresa contrata um profissional, que pode ser um engenheiro ou médico do trabalho, conforme o artigo 195 da CLT, que vai fazer a perícia no local para determinar se é insalubre ou não e qual o percentual. Para ter direito a esse adicional, não basta trabalhar num ambiente como este, aparentemente barulhento e sujo. É preciso um laudo que comprove a quantidade, a intensidade e o tempo de exposição ao agente nocivo. Os riscos para a saúde do trabalhador podem estar escondidos. Ninguém sente ou vê. Mas é possível que num ambiente como este, por exemplo, circulem centenas de vírus e bactérias. É por isso que quem trabalha em hospital deve receber o adicional de insalubridade. É bastante perigoso, porque você não sabe o tipo de pessoa, o tipo de doença que cada pessoa aporta. A pessoa chega lá com uma queixa, às vezes pode ser uma simples dor de cabeça, uma enxaqueca, uma alergia, e pode também ser uma doença altamente contagiosa. O Ministério do Trabalho tem uma tabela com as atividades consideradas insalubres ou periculosas. No caso da insalubridade, o cálculo para o adicional é feito de acordo com o grau do risco, que pode ser 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Já o de periculosidade é fixo, 30% sobre o salário base do trabalhador. A perícia vai determinar o tipo de problema, porque tem riscos que não tem 10, 20, 40. Tem riscos que só tem 20, só tem 10. E tem outros que tem os 3. Conforme a gravidade, ele pode ser 40, conforme a gravidade, ele pode ser 20, se ela é menor. Se existe aquele agente, mas ele não está em uma situação tão grave. Quem trabalha em ambiente insalubre ou periculoso, também tem direito à aposentadoria especial. Se comprovada a exposição, o tempo de contribuição necessário para que o trabalhador se aposente é reduzido. 15, 20 anos nos trabalhadores de mineradoras. 15 anos esses de frente de produção, 20 anos que não estão na frente de produção e 25 anos a maioria de todas as outras atividades especiais. A partir de 1995, o laudo pericial passou a ser exigido por lei para concessão desse benefício. Mas, de acordo com uma decisão recente do STJ, a norma não vale para os pedidos feitos antes da lei entrar em vigor. Hoje, quem tem direito à aposentadoria especial são os empregados que conseguem comprovar a exposição aos agentes nocivos, que podem ser físicos, químicos ou biológicos ou estar associados. A exigência do laudo técnico para comprovar a exposição à insalubridade ou periculosidade antes de 1995 é motivo de disputas judiciais entre trabalhadores e INSS. Mas, para o STJ, ao exigir o laudo, a nova lei não permite ao trabalhador exercer um direito que já era dele. Por isso, o tribunal entende que a lei não se aplica às situações passadas. Para tratar deste assunto, que causa muitas dúvidas à população, está aqui no estúdio o doutor Rogério Neiva, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Seja bem-vindo ao STJ Cidadão. Obrigado, Mônica. É uma satisfação poder estar aqui conversando com os telespectadores do STJ Cidadão. Obrigada, doutor. A primeira dúvida, o senhor pode explicar melhor a diferença entre insalubridade e periculosidade? Muito bem. O que é a insalubridade? A insalubridade corresponde à atividade desenvolvida em contato com o agente nocivo, além do limite de tolerância. Já na periculosidade, o trabalhador tem contato com o agente em relação ao qual há o risco de que entre em ação. Então, na insalubridade, existe um agente e a ação, um agente que é degradante à saúde, um agente que compromete a saúde do trabalhador. Na periculosidade, existe um agente que não está em ação, no caso é o agente perigoso. Exemplo de agente perigoso? Inflamáveis, explosivos, radioatividade, energia elétrica envolvendo sistema elétrico de potência. E o que vai configurar o trabalho perigoso, portanto, é a possibilidade de que esse agente entre em ação. E falando em relação ao pagamento do adicional, como é calculado? Como é a base de cálculo do adicional de insalubridade e de periculosidade? A insalubridade pode se dar em grau mínimo, em grau médio e grau máximo. Então, a depender do grau de insalubridade, vai haver um percentual diferente. Se a insalubridade ocorrer em grau mínimo, o percentual será de 10%. Se for em grau médio, de 20%. E se for em grau máximo, de 40%, no caso da insalubridade. Quanto à base de cálculo, nós não temos uma definição ainda em relação à base de cálculo, porque nós não sabemos se seria o salário contratual, que talvez seria mais interessante para o empregado e mais oneroso para a empresa, ou se seria algum outro salário, enfim, que fosse definido, por exemplo, em uma acordo ou em uma convenção coletiva. Salário base. Exatamente, salário base da categoria. Quanto à periculosidade, em primeiro lugar, não há grau de periculosidade. Não existe risco maior ou risco menor. O trabalhador que desenvolve atividade perigosa tem direito a um percentual de 30%, e aí não há dúvida de que a base de cálculo é o salário contratual. Nós temos uma dúvida de um motociclista. E eu gostaria de saber se o motociclista tem direito à insalubridade e adicional de risco também. O trabalho perigoso é aquele trabalho em contato com aquele agente considerado periculoso, com aquele agente considerado perigoso, em relação ao qual há o risco de que se entre em ação. Quais são os agentes perigosos? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica envolvendo sistema elétrico de potência e radioatividade. Então, esses são os agentes perigosos. Então, trabalho de motociclista, ainda que a gente saiba que há um risco de que consequências ocorram, em termos de comprometimento da integridade física, perigoso não é. Não entra no conceito de periculosidade. Insalubridade envolve a ação de um agente nocivo à saúde, classificado como tal pelo Ministério do Trabalho, e reconhecido por uma perícia como em ação além do limite de tolerância. Também, a atividade de motocicleta por si só não é. Ok, nós temos outra pergunta. Queria saber se quem trabalha em call center, que fica muito tempo com fone de ouvido, deveria receber o adicional de insalubridade. Precisaria de uma perícia para avaliar se o contato com aquele ruído, que comprometeria a saúde do ponto de vista auditivo, configura, está, a ação desse agente está além de um limite de tolerância capaz de configurar a insalubridade. Então, isso iria depender de uma perícia. Em tese, como há presença do elemento ruído, é possível, em tese é possível, agora precisa da perícia. Em relação àquela pessoa que acha que tem direito, ou que acha que a base de cálculo do adicional dela foi feita de forma errada, ela pode procurar a justiça e, nesse caso, seria só a justiça do trabalho? Se ele for um empregado, se há uma relação de emprego, ele vai ter que procurar a justiça do trabalho. Agora, mesmo sendo empregado e ele quer ser reconhecido perante o INSS para efeitos de aposentadoria, como quem desenvolve uma atividade perigosa e insalubre e tem uma contagem, que é chamada atividade especial, uma contagem de tempo diferenciada em relação a essas atividades, e o INSS não reconhecer, aí ele vai ter que procurar a justiça comum e até o Juizado Especial Federal, ou até a Justiça Federal, para ver reconhecido o direito a essa condição. Nós temos mais uma pergunta de um cidadão. Gostaria de saber se o dono do posto de gasolina deve pagar aos funcionários o adicional de salubridade. Olha só, essa pergunta é interessante, até porque, no caso do frentista, nós não temos muita discussão. É intuitiva, eu diria que o próprio telespectador já deve estar imaginando uma resposta de forma intuitiva, no sentido de que o frentista tem direito, porque, inegavelmente, ali há um agente considerado perigoso em relação ao qual o risco de que se entre em ação. Agora, há uma regra, há uma compreensão, na verdade, isso é uma questão mais técnica até do que jurídica, de que a área de risco envolve 7,5 metros. Então, se o trabalhador, se a loja de conveniência está a mais de 7,5 metros de distância da bomba, ela está fora da área de risco. O trabalhador não tem direito ao adicional. Se a conveniência estiver dentro desse raio de 7,5 metros da bomba, aí o trabalhador da loja de conveniência, inclusive, tem direito ao adicional. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. Eu que agradeço e espero ter esclarecido, telespectador.